Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio aprender a fazer essa tiarinha aqui, ó. Que linda! A gente vai usar o Gripeer e como o Gripeer, eu acho que é Gripeer o nome disso, como ele não estica, a gente vai colocar, ó, na parte de trás um pedaço de meia de seda para a tiara se adaptar à cabeça da bebê, ó, que daí ela cede bastante, então não vai ficar nem largo e nem apertado. Espero que vocês gostem do vídeo. A gente vai precisar de 11 florzinhas, dessa aqui, ó. E eu comprei isso daqui, ó, por metro. Aí eu vim aqui e cortei, ó, as florzinhas e coloquei e colei aqui, ó, no meio. Colei com a cola pega mil, tá, gente? Porque ela é muito boa e ela não solta. Então, para o lacinho, para esse lacinho aqui, a gente vai precisar de dois pedaços com 15 centímetros. E a gente vai começar por ele, tá bom? Então, vocês vão pegar a fita de vocês, ó, 15 centímetros. Vai fazer uma casinha. Pega um bico de pato, prende a pontinha. Vem com o risqueiro. E sela, para segurar. Aí você vai pegar essa parte aqui e vai trazer ela aqui, ó, para dentro. Ajeite tudo bem direitinho. Vem aqui e sela. Vai pegar essa outra parte e vai fazer a mesma coisa, ó. Vai pegar, vai levar para dentro. Ajeita aqui, pontinha com pontinha e sela. Fez isso? Vem aqui, ó, com a fita aqui em cima da mesa. Ó, prende aqui e ajeita aqui, ó. Faz assim. Aí você pega aqui. Encontra pontinha com pontinha. Pode soltar seu bico de pato. E esse biquinho aqui, você vai levar aqui, ó, no meio das duas fitas. Não vai transpassar as duas fitas. Elas vão ficar uma do lado da outra. E agora a gente vai alinhavar. Um. Dois. Três. O quarto, você vai pegar as duas fitas de trás. Com a metade do biquinho da frente. Pegou aqui e vai sair aqui no biquinho da frente. E agora você vai pegar o biquinho da frente, aqui, ó, o outro lado do biquinho. E vai sair com a agulha aqui atrás, pegando todas as fitas. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Começou em cima, vai terminar em cima. Ó, começa em cima e termina em cima. Vem aqui, junta as pontinhas. E faz o arremate. E assim... E aí... E aí... E aí... Vamos pegar a nossa outra parte Fazer a mesma coisa Vai pegar a sua fita Vai fazer uma casinha Vem aqui em cima Coloca um bico de pato Pra prender Sela a pontinha com risqueiro Pega essa parte de fora E joga para dentro Vem aqui Ajeita as pontinhas Traz aqui Mesma coisa A parte de fora Você vai levar ela para dentro Vem com ele aqui Ajeita Vira Solta o bico de pato E leva a pontinha Até aqui Nas duas fitas Assim E agora vamos alinhavar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Começa em cima E termina em cima O alinhavo Junta aqui As pontinhas E vamos arrematar E tá pronto O nosso lacinho Agora eu venho aqui Colo ele Ó Colei o lacinho Agora a gente Vai pegar O nosso gripeer Ah gente Lembrando Que eu empolguei Aqui ó Não precisava Ter colocado Vou até tirar Tentar tirar Ó gente A cola é muito boa Mesmo tá Tem que fazer Força Pra tirar Aqui não precisa Porque O lacinho Vai aqui Gente Ó Como faz pouco tempo Que eu colei Eu vou conseguir Soltar Tá vendo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ó Ele vai ficar Aqui Tá vendo Na verdade Isso aqui Eu poderia ter deixado Mas eu já colo Ele de novo Olha gente Olha gente Então vai ficar Três florzinhas Passando aqui Você vai vir Com o seu lacinho E vai deixar Seis passando Aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis E agora A gente Vai colar O nosso Lacinho Aqui Olha gente Vai dar Certinho Tá Aquela emendinha Vai ficar Bem no Meio Pra não Atrapalhar A gente Agora eu vou vir Aqui ó Com o meu Acabamento Agora pessoal A gente vai vir Aqui pra gente Fazer o acabamento Passa um pouquinho De cola Passa um pouquinho Cortar o excesso aqui. O moço tá atrapalhando bem a luz. Aí aqui, pessoal, a gente vai, ó, coloca um pedacinho de feltro, um pouquinho de cola e a gente coloca aqui, ó. Tão vendo? Vai ficar assim. Aí aqui eu vou voltar, vou colar minha florzinha aqui. Ó, passo a pegar meu. Venho aqui, vou posicionar ela aqui, ó, no meio da minha florzinha. Aí aqui, pessoal, ó. Aí aqui a gente vai pegar um pedaço de meia de seda, eu enrolei ela e cortei, ó. Aí a gente vai colar ela aqui. Vou ver mais ou menos o tamanho aqui, tá? Aqui na tesoura. Vou deixar esse tamanho aqui, ó. Então, pessoal, vou pegar a minha florzinha aqui, ó. Vou colar minha meia aqui, ó. Tá vendo, ó? A parte que tá enrolada fica para dentro. Venho aqui com um pinguinho de cola. Cola a minha meia aqui. E venho, pessoal, com outra florzinha. Pra gente fazer o acabamento. Faço um pouquinho de cola aqui. Venho aqui, ó. E cola em cima da outra florzinha, ó. Pra ficar o acabamento bem bonitinho dos dois lados. Aqui a mesma coisa, ó. A gente vai pegar a nossa meinha. Tá vendo? Assim, ó. E venho aqui. E posiciono ela aqui. Opa, calma aí, gente. Ó. Aqui. Vou pegar outra florzinha. Corto também. Passo um pouquinho de cola nela. E colo em cima da outra florzinha. Em cima da meia, ó. Assim vai ficar o nosso acabamento. Bem bonitinho. Pessoal, e tá pronta a nossa tiara. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, já curte o vídeo, se inscreve no canal. E ativa o sininho. E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Tá pronta a nossa tiarinha, gente. Muito linda. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.